Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olá, estou ali já com meus preparativos todos porque hoje nós iremos podar a minha rosa do deserto olha aqui ela, vocês estão vendo? aqui está os meus utensílios que eu vou mostrar tudo ali para vocês e vocês sempre, quando eu fiz o vídeo da rosa do deserto vocês me perguntaram, Fran, como é que você faz para podar? vê como é que fica? e hoje eu vou fazer a poda drástica na minha rosa do deserto e você pode até pensar, Fran, para que podar? não precisa eu também tinha esse mesmo pensamento quando eu vi a minha mãe lá no sítio dela podando as plantas tudo minha mãe tem uma mão que eu vou te falar ela não pode ver uma planta que ela poda ela todinha e minha mãe sempre falava para mim minha filha tem que podar para ela poder prosperar e você sabia que é bíblico isso? lá no livro de João 15 fala que toda planta ela precisa ser podada logicamente que lá está falando da nossa vida espiritual e eu quero até trazer uma reflexão para você às vezes você está passando por uma dificuldade e você não consegue entender se eu estou passando por tanto sofrimento porque eu estou sofrendo tanto e a palavra de Deus diz que você precisa ser podado para você florescer para você dar fruto, meu amor então aceita quando você for podado quando vier o sofrimento, a dificuldade é a poda, lembra desse vídeo é a poda deixa aqui no comentário Fran, eu estou sendo podada eu estou sendo podada e hoje vou podar a minha rosa do deserto então a nossa vida é assim se a própria palavra de Deus diz que a gente, que é preciso podar para frutificar, para florescer imagina nossas plantas gente elas precisam passar pela poda então aguenta firme aí a aprovação aguenta firme a poda porque você vai florescer você vai frutificar é motivo de alegria lá no livro de Tiago diz que a gente deve se alegrar nas nossas provações nas nossas dificuldades porque isso vai produzir o que? vai produzir o fruto vai produzir as flores vai produzir a bonância na nossa vida então se alegra mas vamos lá gente para vocês verem ela está bem bonita eu vou mostrar lá de perto agora o que eu vou usar? vou usar aqui, está aqui no chão uma tesoura a minha tesoura não é nova mas ela está boa eu vou esterilizar ela aqui com álcool por isso que eu trouxe o álcool tá gente? eu não vou passar o álcool na rosa do deserto não é só para passar na tesoura mesmo Fran, posso podar com faca? pode sim se você, uma faquinha amolada está aqui em casa porque as facas a gente está precisando de uma amolação mas uma faquinha amolada você passa o álcool na faca e a rocha pode podar mesmo sem dó eu trouxe aqui um papelzinho para eu secar eu trouxe aqui esse papelzinho simplesmente para dar uma secadinha nelas tá? onde a gente poda mas se você nem tiver a canela em pó ó, está vendo? canela em pó se você não tiver você pode secar bem sequinha com o papel aonde você podou e deixá-la no sol nesse período que você faz a poda é importante é interessante tá gente ela não pegar a chuva durante esse período que você podou até para que não haja é é para que cicatrise bem é importante ela ficar no sol num lugar ventilado para para ela recuperar e ela florescer mais rápido ela vir a brotação mais rápido e ela florescer mais rápido então o que eu quero dizer para você o meu vaso aqui como ele é grande eu não vou tirar ele daqui para eu ter que levar o vaso lá para dentro de casa não, não você deixa aí se chover você procura colocar uma cobertura nela ou então você reforça a questão da canela tem gente que usa até cola a cola super bonde aquela cola super tech parece que é o nome aquela cola mesmo cola instantânea tá gente tem gente que usa eu nunca usei mas eu estou aqui fazendo o vídeo e falando para vocês porque eu já vi vários vídeos de pessoas usando super bonde para cicatrizar ali aonde a gente na ponteira gente outra coisa interessante a rosa do deserto ela floresce pelas pontas é na ponta meu amor deixa eu mostrar aqui aqui está um galho deixa eu mostrar aqui para vocês está vendo aqui está vendo que é nas pontas aqui está minha mão tem duas pontas aí vem um cacho de flores e vem outro cacho de flores então é na ponta que ela floresce por isso que você tem que podar porque se você não podar ela vai ficar estiolada olha esse galho aqui como ele está grande gente está vendo lá esse galho aqui está grande então você precisa podar porque se não quanto mais você podar mais ela vai florescer porque vai ter o que mais pontas e cada ponta vai vir um buquê de flores como esse vocês estão entendendo então é importante sim podar rosa do deserto que não poda ela fica feia outra coisa também cada muda dessa aqui cada poda que eu vou fazer se tiver aproximadamente do tamanho ok eu estou mostrando aqui para vocês para você entender se o galho se a estaca que eu podar for mais ou menos do tamanho de um lápis dá para fazer uma muda porque todas as podas que eu fizer aqui se for de um tamanho bom vai dar para fazer muda o problema da muda da muda que como se diz da muda feita por estáquia estáquia que eles falam não dá esse caule essa planta aqui gente ela foi por semente essa outra minha que eu vou podar também que ela está feinha está vendo ela também foi por semente por isso que ela tem esse caule robusto agora ali atrás gente eu tenho várias rosas do deserto que foi muda que eu cortei e fiz a muda então essas elas não ficam com caule bonito elas florescem elas ficam lindas bem floridas mas ela não dá essa robustez de caule então depois que eu podar que ela se recuperar eu também vou fazer o levantamento do caule sabe eu estou precisando porque está vendo lá que o caule está pouco levantado e ele já está um caule bem bonito então vamos lá deixo de conversa e vamos começar agora mãos a obra porque tem muito serviço aqui e aí A CIDADE NO BRASIL Olha como ficou Bem poucas folhas E só algumas flores Agora eu vou sacar essa seiva Que sai dela Só dar uma secadinha E em seguida Eu vou dar um banho de canela Se você não tiver canela Você basta secar E colocar no sol E ter muito cuidado Para ela não pegar chuva E vamos lá Agora dá-lhe canela Eu poderia até podar mais Porque quanto mais drástica a poda Você vai ver que ela fica mais bonita Depois eu vou mostrar ela Para vocês verem O tanto que ela vai ficar glamourosa Vamos lá passar canela Em toda ela agora As outras mudas Estão todas ali no chão Depois eu vou separar E vou mostrar para vocês Como é que faz A muda da estáquia Da rosa do deserto Olha pessoal Como é que ficou Bem pelada Eu já passei canela Aqui em toda ela É onde foi podado Passei bem passadinho E agora É deixar ela no sol mesmo Porque vocês vão ver A recuperação dela Gente Fica muito bacana Quando você poda Daqui um mês Eu quero voltar aqui Para mostrar Nessa fase também Quando você poda É interessante Você dar uma mão Dar uma Calibrada No substrato dela Na terra dela Importante A gente dá uma carga De nutriente Nessa fase Agora que ela está Debilitada Porque sempre Que a gente passa Pelo corte É sofredor Igual eu falei No início do vídeo Quando você está Quando você é podada A gente sofre muito Porque a gente Foi podada Isso aqui A planta está machucada Dói muito Então é interessante Que ela esteja Bem nutrida Nessa fase Já curta E já comenta Já deixa aqui abaixo O que você achou E o que você quer saber Mais sobre rosa do deserto E aí E aí E aí E aí